Uma mesa preparada para mim Na presença dos que são contra mim O Seu corpo e o Seu sangue derramou Assim que eu luto minhas guerras Uma mesa preparada para mim Na presença dos que são contra mim O Seu corpo e o Seu sangue derramou Assim que eu luto minhas guerras E eu creio que a morte venceu Minha paz levantarei Em volta do que fez Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim No vale caminha junto a mim No vale caminha junto a mim O certo misericórdia Arrubi, bondade segue em mim Minhas arma são favor e gratidão Assim que eu luto minhas guerras E eu creio que a morte venceu E a voz levantarei Me envolvou que eu luto de Deus Assim que eu luto minhas guerras 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 E quando parece Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Canta isso Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Vamos lá Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Hoje o sol parece que estou cercado É assim o que eu pergunto Se eu pergunto minhas guerras É assim Se eu pergunto minhas guerras Se eu pergunto minhas guerras É assim Se eu pergunto minhas guerras É assim Se eu pergunto minhas guerras Se eu pergunto minhas guerras É assim Parece que estou cercado Mas estou guardado Eu sou guardada Parece que estou cercado Mas estou guardado por ti Parece que estou cercado Mas estou guardado por ti Mas estou guardado por ti Eu sou guardado por ti Minha vitória está em Jesus 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 Parece que estou cercado e estou guardado pra ti Parece que estou cercado e estou guardado Senhor, minhas guerras Senhor, minhas guerras Senhor, minhas guerras Senhor, minhas guerras